A profissão de taxista foi reconhecida por lei publicada hoje no Diário Oficial. A partir de agora, a utilização de veículo próprio ou de terceiros para transporte remunerado de passageiros passa a ser atividade privativa do taxista. Alguns requisitos passam a ser obrigatórios, como curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, além de pagamento de INSS e carteira de trabalho assinada para o profissional empregado. O taxista também passa a ter direito ao piso da categoria, que será fixado pelo Sindicato dos Taxistas.